Boas pessoal, aqui é o Camelo Bravo e hoje vamos aqui a montaria de urros aqui com vocês Diogo Nobel para deixar o like gostoso e se inscrever no meu canal aqui temos o meu irmão, olha ali, fala para o Youtube para deixar o like gostoso, para ativar o badalo hoje vimos aqui de maneiras diferentes, passar lá pelo canal para apoiar lá no modo caçadora hoje vimos aqui em modo frio, está mageada do caralho e até já pessoal Tunes Take 2 Estás aí cagou pro é? É, para o pessoal ir lá ver no canal Já te fartaste bater muito não? Já, mas não estamos então Take 2 1, 2, 3 Caralho Pessoal Aperta! Aqui com o Manoel, com o Bravo Outra vez Outra vez Já é para aí, me dá e meio Feito ou não Vamos aqui subir estas pragas Por aí acima Caralho Espero que esta já fica a fim chovida Se não estiver Vem ver Caralho Raul E da atira pa Caralho Não é chute nada Estou por insistar que não podem matar a mim Aaayy Tunes, estás cansado? Um bocadito. Opa, já foi o tempo de subir e descer. Já te custa andar com as canetas? Mais ou menos. Tem que ligar a S4. Estás da frente no chão. Vamos lá mais um bocado. Esquecamos a comida no carro. Vamos lá mais um bocado. E na Ficheira encontrá-nos mais alguém. Vamos lá, Tunes. Vamos lá. Vamos lá, Tunes, que vai rumir. Hoje é um dia importante. É importante que além de ser a montaria de urros, onde estamos aqui todos com um excelente resultado, com uma excelente organização, é importante que hoje o António tenha o prazer de abater. António Tchia, diz o pai. O pai é mais conhecido por Tchia. E hoje é importante que ele abateu o primeiro bicho. Esteve à espera de fazer 16 anos para poder tirar a licença de caça. Conseguiu-a e hoje foi oferecer mais uma montaria. Teve a oportunidade, aproveitou-a. Mas aproveitou-a não foi com um, foi com dois animais. Conseguiu abater dois bichos. Portanto, vamos pedir um salva-palmas para ele por ter abatido o primeiro animal. E claro é, se cometeu o crime, está de parabéns, vamos ter que o batizar. E hoje foi o ajudante, foi o ajudante que tivemos para desfazermos aquele animal e tirarmos de pele. E para batizar temos aqui o nosso amigo Carlos Pousada, que eu hoje dedico como o padrinho do batismo aqui do amigo António Tchia. Portanto, vamos começar. Eu faço 12 vezes, eu faço 12 vezes. Não, não vai quitar, eu vou fazer aqui. É tudo. E vamos lá. É essa viola. Olha para ele lá. Olha aqui, se for à maneira. Olha que arruz, olha que arruz para o Papa Covilhã, olha. Olha que arruz. O Paulo lá foi o primeiro, hein. Para o Papa Covilhã, ó. Vamos poupar o rapaz. Olha o casco, olha o casco. Ele ainda é novo. Não, não vamos pôr aí. Não, não, é só um colarzinho. Um colarzinho. É uma dentada, tá. Lindo. Ó, ó, ó. Está muito bem. Ó, ó. Olha o parceiro, hein. Então vai, agora mais uma salva-palma de aqui para o António. António, está tudo bem? Está aí, vai ajudar-se, hein. Vamos lá, o que é que... Agora já bater o animal, hein. O que é que tens para dizer? Estou de festa. Espera para a cara. Agora já bater algum animal, hein. Tu volta já a tirar os bichos. Sim. Muitos. Imenso. Ó, assim mesmo. Vamos lá. Ei, Marcos, para dizer que... Mas hoje temos outro. Mas não ficamos por aqui. A mojada que salta para a frente. Vamos ver aqui outro menino. Ainda por cima com o navalheiro. Este é pior. Está navalheiro. Este batismo. Ó, Marcos, vai tudo contento, cara. Não foi com dois, mas foi com a linha grande. Foi com um dos maiores dois da montaria. E cabe-lhe aqui, ao nosso amigo, os colegas, Walter. Anda, o Loureiro batiza o homem. E hoje, para o batismo aqui do nosso amigo Walter, temos aqui o padrinho, o padrinho do primeiro animal, que é o Loureiro. tem que passar pelos queixos. Ó, Walter. Tem que passar pelos queixos. Nunca pensei em ver-te assim, meu filho. Puxa-lhe a cabeça mais para trás, para vermos o cozinho a ele. Puxa-lhe a cabeça que está à frente, para que não se vê aí a cara. Ixi, assim... E aí... E aí... E aí... Já acabou, porque é a Monteria, temos certeza de vida a Monteria. Deve ter visto mais mais portos. Mas é fixe ou não? Tu é com a saga? Porém não há mais? Ou não há mais? Porém pessoal, vamos acabar aqui o vídeo. Sigam o canal... Hã? Você está no vídeo do canal? Está bom. Sigam o canal, senhor. Sigam o canal 699, subscrevam o meu canal, deixem o like a todos. E eu te vou numa bala. Eu te vou numa bala. Até o próximo vídeo. Eu te vou numa bala. Eu te vou numa bala. Não é o que eu não me sou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.